Vaguei por este bosco perdido na solidão Onde o luar ilumina na escuridão Sem destino algum eu caminhei No lugar destes sombrios eu escapei Será que é esta tica que me está a afetar? Ou foi o teu olhar que me fez acordar? Capturada nas mãos de um caçador Não te preocupes vou te salvar sem temor Rapaz abandonado com saco na cabeça A minha timidez é pura natureza Com tantas armadilhas eu pude escapar Enfrentar perigos sem poder gritar Devei cá estendido a mão Um amigo e um salvador Alguém que conheceste com grande coração Parece o fim do mundo mas estarei sempre contigo Damos as mãos e podes chamar-te de amigo Nunca penso em estar-lhe preso aqui Mais um pesadelo do qual não posso fugir Cara tapada não consigo perceber Que tipo de pessoa tu possas ser Nesta aventura louca que nós estamos a ter Estou farta de manter a calma e sofrer Mostro sinais de loucura, mantenho a compostura Não entendo porque que ainda me ajudas A correr dos monstros que nós enfrentamos A achar um lugar do qual nós procuramos Contigo meu amigo eu posso estar Com sentimentos que nunca vou revelar Com esta melodia bela a tocar A calma e a paz me faz relaxar Depois de tudo o que passámos tu e eu Agarrei a tua mão e disse adeus Neste louco que tu e eu Onde o romance morreu Perdidos neste fim do mundo Onde o amor é vagabundo Corremos riscos e não Ninguém aqui tem noção Sozinhos nesta aventura Ruas de pânico, torre de loucura Nós os dois contra a maldição Sim presos nesta repetição Mas esperei aqui por ti Sempre até ao fim Eu vou te dar um tempo 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 Eu vou te dar um tempo